Uma síndrome que merece total atenção da população. Por isso, o vereador Valdir Sementili solicitou uma audiência pública para discutir o autismo. Pastor, qual que é a importância dessa audiência pública hoje? Então, na verdade, nós temos uma preocupação muito grande, porque nós, a princípio, nós temos uma briga de criança, e uma das crianças que foi para nós era com síndrome de espectro autista, e nós não tínhamos especialidade nenhuma para lidar com essa criança. Então, ali já começou a despertar que nós poderíamos receber outras crianças nessa mesma situação. E depois nós fomos procurados por alguns pais de crianças que têm essa síndrome de espectro autista, Então, nós começamos a estudar, vendo o núcleo da PAI, que é interessante que a população conheça, né? Que tem um núcleo especializado nesta área aqui em Poças de Caldas. Então, nós falamos assim, olha, nós precisamos desenvolver políticas públicas para que possam estar atendendo essa área tão importante. Uma das coisas prioritárias que eu vejo nesse assunto é o diagnóstico, né? E por isso nós trouxemos, inclusive, um médico de Poço Alegre, Dr. Walter, que é especialista nesta área. Ele vai estar falando também bastante nesta área do diagnóstico, que é importante. Quanto mais cedo você conseguir fazer o diagnóstico desse espectro autista, que tem vários graus, então, mais fácil fica o tratamento de dar uma qualidade de vida. Ok, muito obrigada pelas informações. Ediana Albuquerque, para o Plano Notícias. Ediana Albuquerque, para o Plano Notícias.